Amigos do Portal JC24H, olha só, você está vendo aqui, é mais do que um grupo de ciclistas, é um grupo de amigos que se reúnem, se encontram, praticam esporte juntos, buscam uma maneira de viver diferente e acima de tudo, muito unidos. Estamos indo agora para um passeio e em seguida uma confraternização. E aí, Herão, pronto para a AIS domingo de confraternização e de passeio? Pronto para a brincadeira nossa, para a nossa confraternização, fechar o 2018 no Chavio. E você então, Herão? Pronto? Pronto, estamos aqui já, pego a vontade de pedalar para que nós chegamos na manga e nos confraternizamos. Era uma avaliação do ciclismo em 2018, o que aconteceu, de boa, de ruim, aquilo que você fizesse aí. Rapaz, foi muito bom, é um esporte que a gente interage entre amigos, é bom para a saúde, e agora esse passeio aqui, a nossa confraternização, a gente está na expectativa aqui, muito boa para terminar esse passeio, com muita alegria e reunir a galera. Lá, churrasco, cerveja gelada, churrasco, cerveja, prontos de piscina, ficar tudo justo e perfeito. Maravilha, Herão, valeu, sucesso, parabéns aí. E aí, Herão, tudo bom, meu amigão? Meu amigão, Luiz, 2018, foi um ano de muita movimentação na área de ciclismo, eu queria que você me desse uma avaliação. Não, o ano de 2018 a gente vê o vasto calendário do ciclismo glorianense aqui, tivemos oito etapas do campeonato glorianense, encerramos com o Gloriano Rádio em outubro, dia 21, que hoje, fechando com chaco de ouro, passeio com fraternização, e me lembrando os amigos aqui, em direção a manda. É o terceiro ano que a gente faz em direção a manda, no final do ano. Muito bom, 2019, nos aguarda. Maravilha, boa sorte, sucesso aí. Fica aí, pessoal, olha só. O pessoal já está aqui, eu até fô, tem homens e mulheres, né? Aqui é a nossa campeã, vamos falar com a vela rapidinho. Bom dia, jovem. E aí, pronto para o passeio? Tudo bem. Maravilha, né? Tomei, recuperado, tá carinho. Graças a Deus. Agora é só recordar. Agora o passeio, depois das competições, de onde que vem, né? Eu competi já, de 18 eu competi. Fiquei com medo, peguei comigo até no dia. Se vem daqui não, tem uma hora de 38 minutos. Para você, espera, você espera. Pois valeu, boa sorte, bom passeio. Só está aí, pessoal, é só, está aqui. E olha só, vamos aqui rapidinho. É que é bravinho, não é doido? Bom dia, jovens. E aí, tudo bem? Pronto para o passeio? Pronto para o passeio. Para o Frank? Pronto aí. Muito bem, então, boa sorte, aqui rapidinho. Bom, vamos aqui falar com o Frank, que é o organizador do evento. Frank, é muito trabalhoso, a gente sabe. Agora, mais do que trabalhoso, é prazeroso lidar com ciclistas, não é verdade? É, é muito gratificante para quem mexe já, quem pedala. Gratificante. E para quem está iniciando, eu só tenho a dizer assim, que é um esporte bom, saudável e melhor. Traz saúde, alegria, amizades e o melhor de tudo. A gente passa o ano pedalando, trilhas, competições e no final do ano o fechamento é na manga, né? Então, nós estamos lá hoje para nos confraternizar, para receber os amigos braços abertos. E aqueles que queiram também nos prestigiar, quem segue é o bike. Nós estamos juntamente aqui com a Lex, da Cinco Peça, né? E o Porto Martinez e a Óticas Piauí, estamos lá. E falar em Óticas Piauí, como é que estão os trabalhos lá? A Óticas Piauí está aí. Novidade para 2019, muitos, muitos óculos de esporte, marca de armações nacionais e internacionais. E nossos clientes amigos estão aí, parabéns por ter produtos no mercado ótico, justamente na Óticas Piauí, para que ele saia com novos e novos grifes nacionais e importados. Meu amigo, parabéns pelo evento e sucesso dele. Obrigado, papi. Fala do Frank, olha só que a gente encontra aqui nosso amigo Walter Andrade. Bom dia, Walter, pató, JCL. E aí, Guerreirão, tudo bom, meu amigo? Tudo bem, meu pai, graças a Deus. E aí, meu amigão, se eu postar aqui de cima, abaixo, aqui da sacola. Mas o homem está bonito, agora tem que ver se chega. Chega, você está em forma. Você vive em forma. Bom, Walter, você é dinâmico. Você tem os seus conhecimentos verdades de política, você é o homem das alturas também, dos esportes. aéreos e agora está aqui no pé do remo e agora está no pedal. Que avaliação você faz do pedal em 2018 aqui na cidade de Floreano? Como é que foi a galera? O bom do pedal é que é só saúde, né? Então, está crescendo cada vez mais. A gente fica feliz. A cada dia chega mais gente, mais pessoas pedalando. Então, se está mais pedalando, é mais saúde, é menos caldo. É mais alegria, mais companheira. Aqui não tem competição, aqui ninguém quer ganhar de ninguém. Aqui é mais amizade, é brincadeira. Claro que nas épocas, nas épocas, tem as competições. Quem está preparado vai. Quem não estiver, continua pedalando do mesmo jeito. Está excelente. Porque a gente convida você a vir, pedalar com os amigos, né? Você também é uma parte dinâmica. Na próxima irei pedalando. Você perde. Pois está, então. Valeu aí. Obrigadão aí. Olha só, mais sequestras chegando. Então, vamos aqui encerrando este ao vivo. Bom dia para o meu amigo Gil do César, minha amiga do Estevam. Um abração para você também. Um bom dia para os consulares. Um abração, tudo de bom. E... Bom, então está aí registrando aí a saída do ciclista aqui para a concentração. Eles estão saindo daqui a pouco em direção a longa e lá depois do paciente. Nós estaremos libertados com as fotografias de um paciente que está fazendo para mim. Olha só, falamos com o branco da OSTP aí. E agora que o nosso amigo Alex... Alex, você está agoniado, mas atendo aqui a África de Lá, vivo. E, Alex, mais um ano de realizações para o ciclista. Queria que você dê essa avaliação. Com certeza. Foi um ano muito proveitoso para o ciclista floreanense. Tanto no aumento da quantidade de ciclistas, né? Que você vê que cresceu bastante. Como também nas competições, né? Através de nossos representantes. Eu tive um excelente resultado. E agora para fechar com o Javi Uro, que você está vendo, a família do ciclismo toda reunida aqui na Ciclão OST. E daqui a pouco a gente vai seguir o sentido Manga Maranhão, numa trilha de 38 quilômetros. E lá a gente deve fazer uma grande confraternização. Sucesso, meu amigo. Valeu, meu amigo. Boa sorte. Obrigado. Então tá aí. Olha só, minha amiga Maria Moratti. Um abração para você também. Vamos encerrando por aqui. Portal J100. 24 horas com você.